Deixa a tristeza de lado e avisa a alegria que eu chego já A minha felicidade é dançar e estar no Flor do Maracujá Gente, olha quem a gente encontrou aqui nessa festa linda, maravilhosa A nossa deputada federal, Cristiane Lopes. Tudo bem, Cris? Ai, Mauro, tudo bem. Eu tô muito feliz. Que lindo. Que organização. O Flor do Maracujá voltou e voltou com tudo mesmo pra ficar Fomentar nossa economia, fomentar a cultura do estado de Rondônia E eu não poderia deixar de vir aqui prestigiar Estamos aqui nessas tendas lindas dos nossos empreendedores Enfim, uma oportunidade ímpar E a gente tem que parabenizar o governo do estado, o coronel Marcos Rocha Júnior Lopes, nosso secretário, que realmente estão fazendo trabalho extraordinário Certo. Então, quer dizer que o ano que vem normalmente nós vamos estar aqui Ano que vem. Hoje só começando, né? Tem a semana toda pela frente E eu acredito que cada vez mais, né? Dependendo dessa gestão que aí está A gente vai ver que as próximas serão melhores ainda, né? Porque essa já está realmente de excelência A estrutura que você vai encontrar aqui, gente, realmente é uma estrutura de excelência De qualidade, que é o que o povo de Rondônia merece, né? Certo. Cris, mas e Brasília? Como está? Mais calmo, mais tranquilo? Ou ainda naquela... Brasília ainda não tem isso Nós estamos com uma pauta lá, muito firme Que é a questão dos embargos ambientais aqui do estado de Rondônia Essa semana nós recebemos toda a bancada dos deputados estaduais O presidente da Associação Legislativa, Marcelo Cruz Juntos com vários deputados Mais 80% da bancada de Rondônia estadual estava lá em Brasília Nós nos reunimos com o presidente do Ibama Estamos nessa luta aqui Para que a gente e os nossos produtores rurais de Rondônia ganhem mais prazo E a gente consiga resolver de uma vez por todas Com a regularização fundiária E também com a alteração do código que torna a salta que a gente precisa Então a gente está lá intenso, trabalhando Estivemos na ANAC também Pra ver a questão dos gols pra Rondônia Que são poucos e muito caros E a gente precisa mudar essa realidade Pra gente estar firme, trabalhando Em prol do nosso povo do estado de Rondônia Isso é muito bom ouvir a nossa deputada Gente, Flor do Maracujá 2023 Ah, e deixa eu dizer que é uma honra sendo entrevistada aqui Olha aí, é minha primeira entrevista com a deputada Uau, um abraço com a minha Valeu, Nilson Vandônia, Flor do Maracujá 2023 Deixa a tristeza de lado e avisa a alegria Que eu chego já A minha felicidade é dançar e estar No flor do Maracujá A minha felicidade é dançar e estar A minha felicidade é dançar e estar A minha felicidade é dançar e estar